Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Tá mexendo, amor? Você tá mexendo no computador? Não tá ruim, não. Tem jeito. O que você tá fazendo, amor? Tá digitando, minha filha? Digita aí, é o papai e a mamãe. Sinta, amor. Sinta. Olha lá, filho. Digitando, né, hein? Nossa, que valeu. Valeu mesmo. Você também. Aliás, é a primeira vez que você falou o meu nome certo, né? Digitando. Digitando. Fala, né, nem? Coloca, juju. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí, tem uma pena. Tchau, tchau. Vão.